Olá, bem-vindo a todos, bem-vindo a todas. É um prazer estar com vocês aqui na nossa live de saúde mental do Instituto Olhos Dalmaçã e do Grupo dos Jungianos de Brasília. E hoje a gente tem um tema que eu confesso que eu fiquei ao mesmo tempo muito mobilizado, muito feliz de poder estar com essa equipe maravilhosa na noite de hoje, onde nós vamos estar entrevistando a equipe que produziu a série chamada Colônia, que eu assisti nesse final de semana e, confesso até, eu tinha programado que assisti três episódios na sexta, três episódios no sábado e três no domingo, para não cansar. Pessoal, eu comecei a assistir, quem disse que eu dei conta de parar? Aí via um, começava a ver o segundo e foi para o terceiro, e o quarto, e uma da manhã, vamos, 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 vamos. E acho que isso é muito bom para a gente que está na área de saúde mental uma série importantíssima, que retrata bem o que acontecia nos manicômios brasileiros, em especial na década de 70, década de 80, e essas mudanças que nós vimos acontecendo, a partir, inclusive, dos trabalhos da doutora Anísa da Silveira, em todo o Brasil. Quero agradecer para essa live de hoje, e a gente vai fazer um grande bate-papo, bem descontraído, bem tranquilo. Convidamos o cineasta André Ristum, que, além de cineasta, foi o roteirista dessa série. Quem pôde assistir também deve ter ficado até impressionado com a história da Elisa e o tanto que as pessoas sofriam. Bem-vindo, André. Um grande prazer em te receber aqui. Agradeço. Aceito o convite. Boa noite, Eduardo. Agradeço demais o convite e a possibilidade de estar aqui conversando sobre Colônia, enfim, sobre esse tema que é tão importante que seja discutido. Muito bom. E o Patrick, deixa eu falar quem é o Patrick. Pessoal, para mim, o Patrick, na hierarquia dos audiodesigners, dos produtores de trilha de filme, a gente tem o Hans Zimmer, nós temos o Raikuder, Trevor Heibin e o Patrick. Para mim, ele está nessa gama aí de estratosférica. É um dos maiores produtores de trilhas do Brasil. Tem um trabalho de uma qualidade maravilhosa. E ele está dentro da série Colônia. Ele produziu toda a trilha da série Colônia. E que gerou o efeito que eu falo. Ele gerou o clima do filme. Fantástico. Boa noite, Patrick. O Patrick de João, que mora em Brasília. Boa noite, Jorge. Boa noite a todos. É um prazer participar aqui dessa live e contribuir aí. Muito bom. A galera está entrando aqui em peso. Bom, vamos começar o nosso bate-papo. O professor Leonardo Tondato também está aqui. Não sei se ele chegou ou se ele não chegou. Ainda não, Jorge. Então vamos tocando a gente aqui, fazendo uma triangulação. Depois a gente abre para questões aí. Quem assistiu a série, quem tiver curiosidade sobre a série. E a Katiane também vai me ajudando aí. André, de cara, como é que surgiu a ideia de fazer uma série sobre um tema tão impactante? Que a gente sabe que o manicômio de Barbacena foi considerado o holocausto brasileiro. Mais de 60 mil mortes. É uma coisa muito pesada. É uma realidade que envolvia, inclusive, a participação do regime militar com o desova de corpos, aquela coisa toda. Como é que surgiu essa ideia de fazer essa série tão mirabolante, tão impactante? É, eu, quando eu penso em alguma coisa, né? Quando algo me desperta, o desejo, assim, de contar alguma história, normalmente são questões que mexem comigo, né? E normalmente são questões ligadas às relações, ligadas a questões humanas. Isso é o que, acho que é um pouco, acho que até estou no ambiente adequado aqui, acho que é um pouco da distorção da minha formação, né? Que eu tenho quase 30 anos de psicanálise, então isso acho que me leva a olhar, assim, para o ser humano com um interesse particular nesse enfoque, né? Nesse aspecto. E olhando, e assim, quando eu tomei contato com essa história, né? Com a história do Colônia pela primeira vez, através do livro da Daniela Arbex, me impactou muito, assim, mas não só a questão do hospital psiquiátrico e do jeito que as pessoas que precisavam, de fato, de um tratamento eram tratadas, mas também o fato de que esse tipo de estrutura tinha um uso totalmente abusivo, né? Totalmente inadequado com o envio de pessoas que não tinham nenhum tipo de diagnóstico, nenhum tipo de problema, né? Existem aí até um levantamento aí de entre 70% e 80% dos internos do Colônia não tinham, de fato, nenhum problema psiquiátrico que devesse, até naquela época, né? já que naquela época a orientação era essa, né? Da internação e tudo mais, mas 70%, 80% não tinham nenhum tipo de problema, nenhum tipo de diagnóstico, nenhum tipo de necessidade de serem encaminhados para nenhum tipo de tratamento ou instituição. E aí, essa questão mexeu muito comigo, né? Comecei a pensar sobre todos esses aspectos, né? Como que familiares, pessoas próximas chegavam a esse ponto, né? De pegar pessoas e trancafiar em lugares como esse e esquecer as pessoas lá dentro. E a partir daí começou uma pesquisa, uma longa pesquisa que eu fui explorando aí o tema, fui lendo mais coisas, fui até Barbacena, conheci a instituição, conheci as pessoas, conheci o diretor, enfim, conheci as pessoas que conduzem lá, a instituição hoje, né? Do jeito que ela é hoje. E conheci o museu lá, tem o Museu da Loucura, né? Lá dentro do Colônia, enfim. E aí comecei um profundo mergulho aí nesse universo. E aí, a partir daí, que criei, assim, a primeira história, né? A partir da criação desse personagem da Elisa, né? Até a série, ela começa, assim, com dizeres na tela, né? A série é baseada em fatos reais, mas os personagens são fictícios. O que quero dizer ali é que todas aquelas histórias, elas devem ter acontecido com pessoas. A gente está falando de um lugar onde mais de 60 mil pessoas perderam a vida por vítimas, né? Desses abusos. Mas, os personagens são criados, né? São criados a partir dessa pesquisa, a partir dessa leitura, a partir de tomar contato com todo esse universo que esteve ali, envolvido ali nessa história do Colônia. E aí, a partir disso, trouxe o Marco Dutra e a Rita Curvo, que são dois roteiristas, né? Para desenvolverem a série comigo. Cada um escreveu aí alguns roteiros. Aí, tivemos vários consultores, consultores psiquiatras, consultores historiadores e tudo, para entender um pouco ali todo esse universo ali que a gente estava entrando. E, enfim, foi aí que nós chegamos, né? Nós chegamos nessa história, nessa vontade de contar essa história através dessa estranha no ninho, né? Dessa Elisa, que é uma personagem que traz um impacto, talvez, até mais forte, porque, enfim, é uma representante de uma sociedade patriarcal, de uma sociedade racista, homofóbica. Então, acho que isso, talvez, traga até um impacto mais forte, né? Porque não são pessoas que vivem, não é uma pessoa que vivia ali à beira, né? Da sociedade, né? E que as pessoas queriam se livrar. Então, acho que a ideia foi de contar a história a partir dela, para, inclusive, trazer um pouco esse olhar e aproximar mesmo os espectadores. Olha, gente, eram pessoas realmente normais, que não tinham nenhuma questão, que também eram levadas para esse lugar. Muito bom, André. Deixa eu fazer uma pergunta agora para o Patrick, que a gente vai dando sequência. Patrick, como é que foi, dentro dessa concepção toda, começar a pensar essa trilha, essa ambientação sonora, né? Porque você consegue colocar a voz no não dito. E aí? Bom, boa noite a todos mais uma vez. Muito obrigado aí pelo convite. Bom, o Colônia já vem de uma série de trabalhos que eu venho fazendo com o André e, com o passar do tempo, a gente foi meio que, já tem uma sinergia, assim, em termos do que a gente busca mutuamente, em termos de resultado. Eu acompanhei o processo desde o roteiro e, desde o roteiro, já comecei a fazer uma imersão na história. André foi me mandando alguns estilos, algumas fotos das filmagens para ter uma noção, mais ou menos, do que viria em termos de imagem. E, antes de eu receber os cortes finais, os episódios montados, eu já comecei a trabalhar algumas ideias, o próprio tema da série, foi uma coisa que eu já tinha trabalhado antes, de começar, repetidamente, botar a mão na massa nos episódios. E, aí, nas conversas com o André, depois que eu comecei a assistir os episódios, eu sempre tenho uma preocupação que extrapola um pouco a obra em si, no sentido de pensar como o público vai receber. Porque, para uma geração que conheceu a ditadura, que viveu isso, a série mexe com a memória. Mas, para uma geração contemporânea, pós-ditadura, as pessoas não sabem o que foi aquilo. E eu não queria que o espectador assistisse a série de uma maneira... assim, como um estudo de antropologia, como se aquelas pessoas estivessem dentro de um aquário e os espectadores fora, simplesmente assistindo e contemplando aquelas coisas que aconteceram. Eu achei que a melhor maneira de trazer o espectador para grudar na série era tentar colocar o espectador na sensação que aqueles personagens sentiram. E, aí, eu fiz uma proposta para o André. Eu falei, André, porque, enfim, a gente faz cinema e tal, e dentro do cinema a gente tem uma linguagem. Na TV é uma linguagem um pouco diferente. E, aí, minha pergunta para o André foi, eu falei, André, e se a gente fizesse trilha de cabo a rabo do episódio? Que é uma coisa que a gente não faz em filme, né? Ou seja, tipo assim, abriu o episódio, é música e vai música sem parar até o final do episódio. Aí ele falou, mas, ué, não sei, como assim e tal? E, aí, na época, a gente estava vendo uma série da Netflix chamada Messiah, e que tem um pouco dessa coisa, né? Porque a gente fica o tempo todo sem saber se o cara é real, ele é de verdade, ou se ele é um falso profeta. e muito disso está na trilha, né? Ele começa a falar, acontecem as situações, e a gente não sabe se aquilo vai, se ele vai ser desmascarado, se ele não vai ser desmascarado. E, aí, a ideia foi essa. Então, tentar trazer essa sensação de, não exatamente de medo, mas de incerteza. Acho que essa é a palavra que circunda o núcleo da trilha. É incerteza, porque a ideia nossa era fazer tanto na imagem, no som, na fotografia, etc., no roteiro, com que a cada vez que corta para o ambiente de novo e chega um daqueles guardas e tal, tipo, alguma coisa pode acontecer, alguém pode perder a vida, alguém pode ser lobotomizado, pode ser electrocutado, pode ser pego com a boca na botija, e justamente por a Elisa ser essa personagem mais rebelde, né? Mais aguerrida, cola bastante nela, né? Porque a gente está o tempo todo achando que vai dar algum problema, né? Então, meio que essa foi a ideia de remeter realmente a essa incerteza, porque eu acho que talvez nada seja mais assustador para o ser humano do que a incerteza, né? Maravilha, Patrick. Parabéns, eu adorei, André também, né? A ambientação, as imagens de preto e branco. É praticamente um suspense do começo do primeiro episódio até o décimo episódio, é suspense, né? Porque você fica... Você fala, cara, o que vai virar? Que jeito que vai, né? É muito interessante, inclusive, isso ser retratado também dentro de toda essa temática histórica que, para nós, na área de saúde, a gente também tem que olhar quem nós fomos, para onde é que nós estamos indo, para onde é que está caminhando a saúde mental brasileira, o que era feito no passado, não muito distante, isso me assusta demais também, né? A gente pensar que essa realidade foi agora, né? Década de 70, né? Até que, Patrick, aquela... Eu tenho uma dificuldade de fazer live sobre série, sobre filme, que a gente acaba virando spoiler da série, né? Mas aquela cena que vocês jogaram, apesar de você, do Chico Buarque, né? Do pessoal que tinha preso político lá dentro, gerou muito esse impacto, né? Sabe? Essa coisa de agora, né? O que vai virar, né? André, e essa pesquisa histórica, né? Essa construção desses personagens, você já me cantou a bola que você é psicanalista, então acho que não fica muito difícil criar esses personagens com essa profundidade toda, né? É, não, não sou psicanalista, sou paciente de psicanálise faz quase 30 anos. Ah, tá, ok. Eu tinha entendido que você tinha feito alguns cursos nessa área, né? Não, não. É mais uma distorção no sentido de tanto ficar observando a si próprio, acaba... Acaba que esse... Essas ferramentas, né? Da psicanálise, elas começam a fazer parte, né? Da nossa vida, do jeito de ver o mundo, de ver as pessoas, e... e reverte um pouco para essa observação mesmo, né? Observação do ser humano, observação... É... De tudo que está ali ao... Ao nosso redor. É... Sou muito novo, viu, Jorge? É que eu comecei muito cedo a fazer psicanálise. É... Já com 11, 12 anos, eu já estava em psicanálise. Então... É... Por conta disso que eu tenho todo esse percurso aí. É... Como é que foi essa questão dos personagens, da construção dos personagens, tem dois que me chamaram muita atenção. Foi a Elisa e a Wanda. Que a Wanda é uma segunda condutora da narrativa da história, né? Que, inclusive, a atriz me surpreendeu. É... Que eu não a conhecia. Gostei demais dela, né? Sim, a Regiane é extraordinária. É... A Regiane é uma atriz mineira que a gente... Enfim, que a produtora de elenco, a Alessandra Tosi, trouxe de Belo Horizonte para fazer um teste. E... E realmente, ela... É incrível, assim. E a mesma coisa a Fernanda, né? A Fernanda Marques também, que faz a Elisa, também foi vista em teste, também escolhi ela em teste. Foi um teste maravilhoso. E as duas, de fato, mergulharam ali. É... E como você bem diz, assim, elas é que, de fato, conduzem a história, né? Porque a Wanda, ela é quase um espelho da Elisa, né? A Elisa entra nesse lugar e na Wanda ela se vê um pouco. Ela vê o que pode ser o futuro dela e acho que é o que mais assusta ela ao entrar nesse lugar, porque ela tem ali um... De repente, ela se dá conta que se ela não fizer alguma coisa, periga ela ficar ali dentro três décadas, né? E esquecida dentro desse lugar, como de fato aconteceu com muita gente, né? Por que que a condução é por aí? Eu, ao pesquisar, né? Todas as histórias e identificar aí os arquétipos principais, né? Porque as histórias, elas se repetiam muito, né? A gente está falando mesmo dos indesejáveis aí da sociedade. Então, tem histórias muito repetidas, né? Essas vítimas de estupro que eram mandadas para lá as dezenas, centenas, né? Que acabavam tendo filho lá dentro e os filhos eram tirados e etc. A mesma coisa com tantos outros arquétipos, né? Como esses rapazes ou moças gays, né? Que eram enviados para lá porque a família não aceitava e queria mandar para lá para fazer algum tipo de tratamento para que curasse isso. Ou mesmo alcoólatras ou drogados, enfim, vítimas aí dependentes químicos que a sociedade também queria se livrar e que a própria polícia pegava, jogava num trem e se livrava. Então, tudo isso, assim, me impactou muito, mas pensar na possibilidade de alguém que quisesse se livrar de uma moça grávida porque aquilo era um problema, acho que isso humanamente é o que mais me impactou e eu falei, acho que a história tem que ser contada por aí. Eu quero contar a história através de uma história principal de uma menina que é mandada para lá porque engravidou e porque a família quer se livrar dela, quer se livrar dessa questão da gravidez, que é uma coisa indesejada ali dentro dessa família. Então, estruturamos a história em cima disso, né, que é uma história que em tudo que eu li, pesquisei, no próprio livro da Daniela tem casos, assim, de pessoas que chegaram grávidas e tal, eu mesmo conheci ali uma pessoa que ainda vive ali na estrutura, já nessa versão, vamos dizer assim, moderna, né, atual do lugar, do que não chama mais colônia, mas que ainda vive ali, não conseguiu ser ressocializada, não conseguiu voltar para a sociedade, mas que também chegou ali, jovem, adolescente, praticamente grávida, então, essas histórias são as que mais me impactaram e que eu quis deixar como centro narrativo, né, porque eu acho que tem um elemento muito forte do ponto de vista humano e tem também um elemento muito forte do ponto de vista histórico, né, de pensar como que essas questões eram tratadas nessa época, a gente falou aqui um pouco de período da ditadura, né, a gente está falando do... essa colônia, ele foi fundado em 1903 e ele perdurou, né, ele existiu nesse formato até 1984, então, a gente está falando aí de mais de 80 anos, né, de existência desse lugar. mas eu situei na década de 70 porque me interessava também a história de discutir um pouco também o uso que a ditadura militar fez, né, de estruturas como essa, então, por isso que foi a decisão de situar nos anos 70 e não situar, sei lá, no começo do século passado, por exemplo, que a gente poderia, mas, de fato, assim, o lugar, ele acabou, por tudo que eu pesquisei, li e tal, tendo o seu pior período, o seu pior momento, a partir da década de 60, quando começam a aparecer, inclusive, as primeiras reportagens, né, as famosas fotos do... 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 fotojornalista Luiz Alfredo, né, no Cruzeiro, que traz uma matéria com fotos fortíssimas ali, de internos, e aí, a partir daí, eu achei que esse era, mais ou menos, o universo que eu queria entrar, eu queria contar essa história dentro desse período aí, da década de 60, 70, quando tem relatos aí de mais de 5 mil pacientes, mais de 5 mil internos, no lugar que caberiam 200 pessoas. E que, infelizmente, uma realidade hoje, dos nossos centros penitenciários, né, a superlotação, que a gente vê em alguns hospitais, né, e é impressionante o relato do descaso, né, que é histórico, e a agressão, né, sofrida por muita gente aí, que não tinha nada a ver com a questão, né, que depois a gente falou um pouquinho até, que você pontuou muito bem sobre a questão de não ter diagnóstico, pessoal internado, ah, porque o dentista fez lá o diagnóstico, né, então, era o absurdo, né, e que até hoje, às vezes, a gente pega algumas aberrações, assim, na área de saúde, né, os colegas que estão aqui, já pegaram com certeza quem está atendendo em consultório, vez por outra, chega aquele diagnóstico totalmente errado, totalmente escabroso, né, Patrick, eu acho muito interessante essa questão da ambientação, né, que a trilha, ela tem que conseguir passar esse peso todo, né, de onde é que vem essa inspiração tremenda, essa criatividade toda, Patrick, né, de costurar dentro de uma sonoridade, o roteiro, tá, que eu acho isso fantástico, né. Então, a gente no nosso meio de compositores, né, a gente costuma conversar, criticar um ao outro e tal, e uma coisa que é importante, né, na música é o que a gente chama de storytelling, né, a música, ela tem que, uma boa trilha, é aquela trilha que quando você arranca ela fora do filme, e você escuta ela separada do filme, ela te remete ao filme, se você tem uma música num filme, que, nossa, de repente até está funcionando super no filme, mas aí quando você tira ela fora, e vai escutar, aí você fala, pô, mas de que filme é essa música mesmo? Que é de que tem alguma coisa faltando, né, está faltando alguma identidade, alguma personalidade naquela música, isso serve tanto para músicas compostas, para o filme, quanto para músicas adaptadas, você tem muitas músicas, por exemplo, o Tarantino usa músicas adaptadas no filme dele, que são músicas até desconhecidas de boa parte do público, mas que acabam imprimindo de uma maneira tão forte, que são usadas até em outros filmes, né, porque marcaram visualmente, então, acho que o grande trabalho é, assim como o André, ele definiu uma paleta de cores para a imagem, preto e branco, e tem toda a questão da direção de arte, ambientação, o tempo da montagem, a gente na música define uma paleta de cores também, então, se é preto e branco, a trilha não vai ser muito colorida, cheia de, por exemplo, tem alguns elementos que eu não usei de propósito na trilha, por exemplo, não tem flauta, sabe, não tem harpa, não tem coisas alegres, né, mais delicadas na trilha, a trilha é predominantemente feita com violoncelos, e não vou dar spoiler aqui, mas, digamos assim, que ela começa de uma certa maneira, e ela vai caminhando ao longo dos episódios, e vão entrando outros elementos, até que no final ela se revela por completo. Mas é interessante, a gente pode falar, Patrick, de uma construção de identidade dos personagens, pela sonoridade na série. É, na verdade, na verdade, eu não pensei muito, porque a gente pode pensar de duas maneiras diferentes, três maneiras diferentes, a gente pode pensar na história, a gente pode pensar no personagem, geralmente quando o personagem conduz a história, ou a gente pode pensar no ambiente. Eu, no caso do Colônia, eu pensei mais no ambiente, o ambiente conduzindo a história, e não os personagens, porque o que acontece? Aquelas pessoas no mundo, elas estão vivendo uma vida de uma maneira, e quando elas jogam ali, que é que nem eu falei para o André, é um filme de terror cujo monstro é a colônia, é o hospício, é um triturador de carne humano, aquilo lá. Então, cada corredor, sabe, tipo, o ambiente, a atmosfera, é muito tensa, e por isso também, bom, não posso dar spoiler, mas, quando a gente vê alguma coisa diferente do Colônia, a trilha também soa diferente do que a gente está ouvindo lá dentro. Obviamente que a gente tem muitas nuances, tipo assim, a personagem da Elisa, ela tem realmente uma coisa que é mais nervosa, a maior parte do tempo da trilha com ela, porque ela está sempre em atos de rebeldia, enquanto em outros, a gente tem uma coisa mais etérea. E outra coisa que acontece também, a gente tem algumas trilhas, e essas sim, são como se fossem pequenas histórias dentro da grande história, onde a gente vai fazendo pequenas imersões no personagem, onde a gente começa com a trilha de uma maneira mais delicada, e daqui a pouco essa mesma música, ela vai se entortando, vai ficando dissonante, e no final ela está super triste e desesperançosa. Isso dentro de um espaço aí de cinco, seis minutos, a música se transforma completamente, que é meio que simbolizando o que acontece com a alma dessas pessoas, quando elas passam por esse processo lá dentro. Que é um processo de adoecimento institucional, a proporção que a pessoa perde a identidade dela, ela perde a capacidade de ter direito à voz, se eu quero falar, eu a Elisa o tempo todo eu quero falar com a minha mãe, vocês cometeram um engano, não era para mim estar aqui. André, eu queria... Estamos conversando com o cineasta André Riston, roteirista e diretor da série Colônia. André, e essa questão de ter mexido tanto com os preconceitos, porque isso ficou muito evidente também na série, e tem um outro ponto que me chamou muita atenção. A Elisa, que é a protagonista, a personagem principal da série, ela tem uma mistura de, ao mesmo tempo, ser doce, essa é a contradição em pessoa. É muito interessante essa característica dela. A gente fica olhando o tempo todo, poxa, o que essa mocinha está fazendo aí, tão delicadinha, tão fofinha, tão meiguinha? E aí, André? É, a ideia mesmo era que o personagem tivesse mesmo esse... causasse esse impacto, para de fato ser ainda mais forte, ainda mais marcante para o espectador, e que ela apresentasse inicialmente até uma figura mais delicada, uma figura mais frágil, mas que fosse transformando, e eu visualizei muito todos os movimentos feministas dos anos 60 e 70, então eu tentei trazer um pouco disso para essa personagem, para alguns personagens femininos ali, como a Laura também, trazer essa força, assim, e fazer, mostrar que, na verdade, essa personagem que as pessoas inicialmente podem olhar e falar, nossa, ela é tão delicada, tão frágil, tão meiga, acaba depois se transformando numa guerreira que vai ali atrás da própria liberdade, vai lutar por aquilo, com convicção, com força e com toda a energia possível. Para mim era muito importante que a personagem tivesse esse arco, que a gente construísse uma personagem que, de fato, fosse mais próxima do nosso tempo. E a questão dos preconceitos, quando eu fui... quando eu comecei a pensar nessa história, eu nem me dei conta que o dia que eu fosse lançar teria um tamanho impacto, né? E também não imaginava que a gente estaria no país que a gente vive, no mundo do jeito que ele está hoje, lá atrás, cinco anos atrás, seis anos atrás, quando eu comecei a pensar nessa série. Acho que um pouco essas são coisas que acontecem, assim, sabe? Com quem realiza, com quem pensa. Às vezes, uma vez eu vi o Bertolucci falando numa entrevista, né? As ideias, elas estão no ar aí, elas estão flutuando, e a gente tem que ter, em algum momento, a capacidade de pescar elas, né? De laçar as ideias, porque se elas estão flutuando, se elas estão circulando, é que, de fato, elas têm... elas estão dizendo alguma coisa. E ele dizia, assim, ah, o artista, ele tem pouco essa capacidade, quase premonitória, assim, né? De enxergar um tema, de enxergar um assunto que virá a ser muito significativo muito em breve. Isso, a gente vê isso muito no cinema, né? Filmes lançados que são absolutamente pertinentes com o seu tempo, com o seu momento, mas que foram pensados, muitas vezes, três, quatro, cinco, até dez anos antes. Então, isso eu acho muito rico, né? Do nosso trabalho, né? De pensar. E eu achei incrível a gente poder falar de todos os preconceitos e trazer isso, porque um lugar como Colônia nada mais é do que um microcosmo, um espelho, um reflexo de todos os preconceitos que a gente vive na sociedade até hoje, né? É chocante pensar isso. É claro que as pessoas não estão mais trancafiadas dentro de uma estrutura, mas sofrem os abusos, sofrem os assédios, sofrem os preconceitos até hoje. Então, achei muito interessante poder trazer essa discussão através de uma coisa que está lá no passado, que as pessoas olham e falam assim, nossa, que chocante essa realidade que de fato aconteceu, mas de certa maneira que isso possa plantar ali no subconsciente das pessoas, até de quem de fato eventualmente possa ter algum tipo de postura preconceituosa e ir desconstruindo aos poucos esses olhares. Maravilha. Deixa eu convidar aqui para a roda da nossa conversa o professor Leonardo Tondato, que entrou, também assistiu alguns capítulos aqui da série. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Jorge. Boa noite a todos. Está acompanhando aqui o bate-papo? Estou acompanhando, tive uma pequena queda agora de sinal, mas acho que agora consegui voltar tranquilamente. Você quer fazer alguma pergunta, Leonardo? Eu estava observando, na verdade, primeiro, parabéns pela belíssima série. Ainda não acabei de assistir, mas é engraçado como essa trama... Até conversei com o Jorge mais cedo, né, Jorge? Como que essa trama nos envolve e a cada momento que ela nos envolve, ela deixa esse gosto de quero mais. Então, você está assistindo o episódio, você já quer assistir o outro e o outro e entender cada vez de uma maneira profunda. Eu acho que nessa série você tem diversos elementos, estava acompanhando as falas, eu acho que tem diversos elementos que se entrecruzam. Então, você tem uma pesquisa histórica, você tem uma... Para mim, ficou muito... Uma atmosfera psíquica que vai envolvendo também, junto com a trilha, todo esse... esse desvelar da série. Eu acho que esses componentes que dão um todo, né, que vai compor justamente esse trabalho e eu acho que ao mesmo tempo como um pano de fundo e a tela, né, então fica uma questão de figura e fundo, né, os preconceitos, né, também. Eu acho que isso dança muito, né, e eu fiquei pensando muito na questão brasileira, pensando até na psicologia coletiva brasileira, na questão que nós temos dos nossos complexos culturais, né, e aí também acaba me levando ao questionamento, né, dessa figura criada do homem cordial, né, brasileiro. Então, você pega tudo que seria sombrio e você coloca em um lugar, né, o Foucault já nos fala isso, né. Então, acho que assim, questionamentos nesse momento talvez eu não teria, mas eu agradeço, na verdade, por essa oportunidade, né, de um material tão rico e que fatalmente... Oi? Professor, eu acho que a gente vai ter material, depois se esse material descer para o coletivo nas outras plataformas, André, você está nutrindo os cursos de psiquiatria e de psicologia com material para 20 anos de estudo, viu? E diversos artigos. Nossa, põe artigo nisso, eu já vi doutorado, já vi mestrado, né, porque é muito interessante, porque a série acaba retratando, para quem não pode assistir, assistam, a realidade dos manicômios brasileiros, logicamente que tratado de uma forma ficcional, mas durante muito tempo, e é interessante que essa realidade, ela começa a mudar a congestão do Fernando Henrique Cardoso, quando ele assumiu o governo e resolve botar a mão nessa caixa de Marimondes e falar não. E aí vem toda a reforma psiquiátrica, vem Paulo Delgado, vem, e foi um trabalho que perdurou, inclusive um dos poucos ministros, secretários, na área de saúde que passaram de um governo para o outro, na época foi o Paulo Delgado, que foi nessa condição exatamente de se continuar com a reforma psiquiátrica que aconteceu no Brasil. E a gente está falando o quê? Praticamente final da década de 80, década de 90. Então, a gente está falando de transformações muito recentes. Eu mudei aqui para Goiás em 94, e aqui ainda tinha, pequenos núcleos desse tipo de tratamento que eram totalmente desumanizados. Para quem mora aqui em Goiânia é o Adalto Botelho, que foi fechado, inclusive, com intervenção do Ministério Público Federal, falando, não, aquela cena do banho de mangueirão, que o pessoal dizia que era terapêutico, tudo bem, a gente está fazendo só três graus, o que é um banho de mangueirão gelado? E é muito interessante, André, porque você puxa essa memória histórica, que foi tão combatida pela Nise da Silveira e por outros grandes que vieram depois falando, olha, vamos transformar o hospital em um hospital genuíno, que acho que é uma das falas da Laura. Isso aqui não era para tratar a gente, ou mesmo o médico, acho que era o Carlos, na série, falando, eu formei para tratar os outros, não foi para isso aqui, e aí queria escutar sobre isso, foi o André e o Patrick. É, exatamente, assim, isso é de fato muito marcante na história, o Basaglia, o famoso psiquiatra italiano, quando esteve no Brasil no final da década de 70, visitou Colônia e saiu de lá dizendo que tinha estado num campo de concentração nazista, que nunca tinha visto um lugar como aquele. Isso me impactou profundamente, né, mas é o que o Leonardo dizia ali, de fato, de se livrar do que a gente não quer e colocar tudo lá dentro, né, que o que desagrada a gente não quer ver, então a gente arruma um jeito e, né, como não tinha um juiz para condenar, era mais fácil, né, bastava um atestado médico e de qualquer um, qualquer médico amigo ali, amigo do prefeito, amigo do dono da empresa, ou etc e tal, e pronto, né, mas você colocou uma questão interessante, Leonardo, que é a questão que até o Jorge também abriu, né, a fala dele dizendo, né, sobre esse, essa característica da série, né, de você começar a assistir a série, querer se manter ali, e seguir olhando e saber o que vai acontecer. Eu acho que, assim, o Colônia, ele, 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 é, claro que seria, se apenas fosse, apenas um relato histórico, se a gente apenas contasse uma história, que já historicamente é fundamental de ser contada, de ser resgatada, porque eu mesmo, eu não conhecia essa história, quando eu li o livro da Daniela, nunca tinha ouvido falar dessa história, eu fiquei chocado, assim como inúmeras pessoas, que, né, que todos que vieram trabalhar no Colônia, nunca tinham ouvido falar do Colônia. Então, é uma, é uma, é, já, já existia ali uma missão importante, que era resgatar essa história, trazer essa história, ainda mais no momento em que, né, a partir ali do final do governo Temer, que começou a se falar de, de retrocessos até, né, nesse, nos tratamentos, na forma de, de lidar, é, e, mas, fora isso, a gente faz, a gente faz audiovisual, a gente faz cinema, a gente faz televisão, então, o entretenimento, ele é importante, né, e, e quando eu digo entretenimento, eu não estou falando entretenimento de ser engraçadinho, de ser divertido, mas, de fato, de entreter as pessoas, que as pessoas assistam aquilo, sejam capturadas por aquilo, sejam entretidas por aquela história, então, esse foi o objetivo desta construção, que ela se dá a partir do roteiro, né, que a gente constrói com todos esses, a gente chama de ganchos, é, narrativos, né, que a gente tem nos finais de episódio, para saber o que vai acontecer no próximo, nossa, o que vai acontecer agora, nossa, o que vai acontecer agora, é, e tudo isso que se dá junto, ali com todo esse desenho, é, que se faz, porque a gente tem ali um, um forte elemento narrativo, que é a fotografia também, né, aquele preto e branco, é, ajuda a contar essa história, ajuda a transportar o espectador para um universo, é, distante, é, e muito impactante ali, né, dessa vida dessas pessoas que não tinham nenhum tipo de cor, né, nenhum tipo de, é, de luz, de, de brilho, de nada, é, junto com, 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 claro, assim, com o trabalho maravilhoso dos atores, que, que se dedicaram ali, mergulharam ali nessa história, é, e na composição da arte, na composição, é, junto com, com o som, junto com o desenho de trilha, tudo isso, tá ali para costurar, é, essa linha narrativa, essa linha, é, de entreter, assim, de contar coisas importantíssimas, fundamentais, fortes, difíceis de serem ouvidas, mas de, de alguma maneira, é, que as pessoas, né, ficassem ali conectadas com aquilo. Eu ouvi, não vou nem contar qual foi a pessoa, mas, assim, quando eu comecei a apresentar esse projeto, é, lá atrás, eu ouvi de uma pessoa, de um canal aí, é, quando eu apresentei o projeto, ela falou, ah, mas quem que vai se interessar de ver, de ficar vendo história de um monte de louco dentro de um hospício? Meu querido, todo mundo que estuda psicologia, até, psiquiatria, história, política. Pois é, ele se enganava, né, Jorge? Ele se enganou, porque... É, você faz o que? É um processo... Posso fazer uma interrupção aí, rápida? Nosso querido cineasta, Ranulfo Borges, fala aí, Ranulfo. Tem que considerar que a doença mental, o doente mental, ele está presente na maioria das famílias também, né, todas as famílias têm um interesse, porque tem um parente próximo ou distante, né, que enfrenta esse problema, então, em relação a essa questão de público, teria um público muito amplo, né? É só isso. Muito amplo, sim, e ainda ressalto que hoje, o segundo maior curso disputado no Enem, é psicologia. a sociedade está discutindo, sim, sim, sim. Para justamente mostrar que, até o preconceito, né, que teve a respeito dessa história, eu falei, não, gente, a gente vai contar uma história que é, que é densa, que é importante, que o tema vai interessar as pessoas, que historicamente é importante, e com entretenimento. Então, assim, juntando tudo isso, traz o resultado, que é um resultado excelente na audiência no Canal Brasil, na Globoplay, e onde está sendo exibida a série. E aí, Patrick? Vou pegar duas coisas que o André falou, uma que ele falou, né, que o André apresentou lá para a pessoa, que a gente não vai falar o nome, que o comentário foi, ah, mas você vai fazer uma série sobre um bando de loucos no hospício? E aí o André complementou, ele falou, não, mas isso seria quase que, vamos dizer assim, o normal, o lance desse hospício é que as pessoas não eram loucas, entendeu? Então, é que aí, aí onde começa o absurdo extra, né, com relação a essa história. Com relação ao que você perguntou lá atrás, vocês já conhecem aí, né, um pouco do meu trabalho, como produtor também, outros projetos, e eu acho que o audiovisual como ferramenta, né, de comunicação é muito potente. E eu acredito em um audiovisual com responsabilidade social, sabe? Eu acho que quando você, hoje em dia, coloca na tela, e ainda mais com, com o mercado audiovisual está hoje, com a possibilidade, né, do streaming, tudo das pessoas verem e reverem um certo conteúdo, você tem que tomar cuidado com as opções que você está colocando ali na tela, porque aquilo vai ser visto e aquilo vai influenciar pessoas. Então, no caso da série, é aquilo que eu falei anteriormente, existe toda uma geração que não sabe que aquilo aconteceu, mas uma das coisas também que eu comecei um pouco com o André, que ele falou também que é em relação ao contexto histórico, é que, enfim, a gente, quando começou a pensar na série e tudo, digamos que o mundo estava numa orientação diferente do que está hoje, principalmente, falando, né. Perdão. Estamos ouvindo aí? Sim, sim, estamos chovendo, Patrick. Oi, estamos chovendo. Tinha dado uma cortada. Então, estava numa orientação política e a gente não imaginou que quando a gente fosse, efetivamente, produzir, pós-produzir, lançar a série, que a gente estaria vivendo o momento político mundial que a gente está vivendo hoje. Então, eu acho que mostrar esses absurdos talvez façam algumas fichas caírem, sabe, tipo, nas pessoas, tanto em relação ao que o André falou em termos de discriminação, mas também com relação a um olhar de que o passado, na verdade, ainda está muito presente no nosso presente, né. Tem muitas daquelas coisas que são mostradas lá, sejam de discriminação, etc., que estão acontecendo nos dias atuais. Enfim, eu realmente acho que quando você se propõe a fazer um trabalho que, como o André falou, além de entretenimento, tem responsabilidade social, eu acho que, um, engaja mais as pessoas e, dois, eu acho que, pelo menos na minha humilde opinião, tem mais relevância do que o entretenimento por si só. Eu acho que o audiovisual hoje, mesmo em grandes produções americanas, foca também em responsabilidade social. Maravilha, Patrick. Interessante dentro disso, porque a gente está numa estrutura social onde a gente vê o pessoal falando de que não teve nada disso, pessoas têm que morrer mesmo, comunistas têm que morrer, têm que torturar mesmo. É como se houvesse uma legitimidade para poder se falar que os abusos tinham, sim, uma finalidade que não era criminosa. e o que a série acaba nos mostrando, inclusive, ou levantando também um pouco disso, que é uma questão de, independente de você ser de centro, de esquerda, de direita, não dá para falar de coisas hediondas naturalizando a violência. E que bom que você cutucou isso, André, que eu acho que as pessoas estavam, inclusive, fazendo uma adenda dentro do que vocês falaram, de repente, a série foi pensada cinco anos para trás, eu fiquei rindo até, pensando naquele A Grande Voz do Blues, que bota o dedo na ferida sobre o preconceito racial com gosto. Sim. Na hora que lança o filme, estoura aquele negócio do George Floyd lá, Vidas Negras Importam. Exato, esse é um dos tantos exemplos que... Eu fiquei muito de cara com isso, falei, cara, conhecer o processo do cinema, cara, como é que é sincrônico isso, como é que o filme sai no meio da pancadaria racial, e é um filme que também é dolorido, você fala, meu Deus. Sim. Exatamente. Acho que tem um pouco a ver disso mesmo, o Bertolucci, com uma experiência de muitas décadas fazendo cinema, acho que ele tinha razão, acho que são, de fato, os elementos que nos fogem um pouco ali, que estão aí, estão circulando no ar e que de repente a gente tem essa ideia, assim, né, porque as ideias a gente não é dono exclusivo de uma ideia, né, e isso acho que se explica um pouco dessa maneira também, né, os temas, eles estão circulando, as ideias estão por aí, e elas, eles estão latentes, em algum momento vai ter algum tipo de eclosão, como foi esse caso aí que você acabou de retratar, como está sendo, né, o Colônia trazido num momento onde essas discussões estão tão vivas. Parabéns pela coragem, parabéns pela série, né. Alguém quer fazer alguma pergunta, né, quer mandar por escrito aí no chat, por dele... Eu poderia fazer alguma pergunta? Sim, deve, meu querido Ranulfo. Então, já que eu tenho esse espaço, eu vou aproveitar e fazer duas, ok? André, a primeira, essa obra sua, ela, se eu não me engano, é a primeira série que fala sobre esse tema, não é? No Brasil, não é? Que eu tenho conhecimento, é, porque tem, tem o filme, tem o Bicho de Sete Cabeças, né, que é um longa de 20 anos atrás, importantíssimo, tem o filme sobre a Anísio de Silveira, tem o próprio documentário, esse é um documentário média-metragem, né, de Ovécio Raton, em nome da razão, que ele, de fato, entrou no Colônia, na época, em 1979, fez um documentário fortíssimo, mas série, acho que nunca, nunca entrou nesse tema, não. tem a perspectiva de chegar na TV aberta a sua série, justamente pela importância dela, né? Sim, é, a gente tem, a gente tem essa possibilidade, está aberto a essa possibilidade, evidentemente, isso depende mais do interesse da TV aberta, de fato, do que de nós, assim, né, mas, eu espero que chegue, porque a ideia quando a gente faz alguma coisa é que ele alcance o maior público possível, é, claro que, assim, com lançamento em plataforma e lançamento em cabo, a gente está tendo um, uma penetração, um alcance de público muito maior do que a gente normalmente tem com lançamento em cinema, isso já está sendo extraordinário, mas, claro, que chegar numa TV aberta e você fazer 20 pontos de audiência numa TV aberta, aí, de fato, você, aí você transcendeu, aí você chegou na casa de todo mundo, né? Com certeza, mas, assim, isso foi apenas um comentário, agora que eu vou fazer as perguntas, ok? Tá bom. Bom, a primeira, a gente, você mesmo citou Bicho de Sete Cabeças, a gente sabe que no cinema tem obras que tratam sobre esse tema muito marcantes, né? Talvez a mais antiga que, assim, ganhou o Oscar, inclusive foi Um Estranho no Ninho, né? De lá para cá tivemos outras coisas. Você, na sua série, tem alguma referência, você buscou referência a alguma dessas obras ou em todas elas? Você fez alguma homenagem, alguma citação, alguma coisa, assim, específica que te influenciou ou nada a ver? O Patrick levantou a mão ali. Então, vamos lá, Patrick, acredito que é um trabalho com a gente... Pode responder, André, primeiro. Eu vou depois falar da trilha. Olha, particularmente, claro que, assim, todos os elementos aí, eles estão soltos aí, mas não existe, assim, nenhuma citação específica. O mais, assim, mais conectado, assim, de certa forma, é, sem dúvida, o filme do Elvésio, né? Que ele, de fato, aborda esse universo, aborda o universo específico do Colônia. Quem não viu, assista, porque, assim, é um documentário incrível, está no YouTube, é fácil de encontrar, chama Em Nome da Razão. e é, de fato, muito impactante, assim, então, ele foi também, sim, uma das fontes de, de, de a gente olhar e de, não digo que a gente chegou a homenagear, mas, assim, ele, ele é uma referência, assim, para a nossa pesquisa, né? Para o nosso olhar aí sobre essa história, particularmente, e, e talvez, tenha ali um pouco de influência, assim, do Estranho no Ninho e de alguma outra coisa agora que não me vem à mente, assim, mas, o que mais influenciou mesmo é que a história real, ela é tão forte, já, sozinha, por si só, né? Que, quando eu li essa história real, eu já falei, gente, isso aqui não dá para fazer nenhum filme, a gente precisa fazer uma série, porque é tanta história, para dar conta de tanta história, a gente precisa fazer uma obra seriada aqui, para a gente poder alcançar e tratar essas histórias com o devido espaço que elas devem ser tratadas. Patrick? Opa! Não, então, eu posso falar de dois filmes que influenciaram a trilha, né? Que tem a ver com saúde mental, de uma certa maneira. um, é o Iluminado, né? Que tem a trilha do compositor russo Penderek, né? Ele fez não só trilha para o Iluminado, mas para outros filmes também, e é um tipo de música que não tem uma forma, assim, muito definida, né? Então, como eu falei, na série tem muito isso, né? Das músicas começarem de uma maneira e depois se transmutarem, transformarem em outra coisa. e tem um clássico também para trazer um pouco do suspense, mas que foi muito bem feito, é uma trilha que é muito marcante, que é a trilha do Psicose do Bernard Herrmann, né? Então, nos momentos de rebeldia, de mais suspense, só que no caso ele trabalha muito com violinos e eu resolvi trabalhar mais com cellos para deixar um pouco mais, menos histérico, digamos assim, né? Porque tem essa, no Psicose tem uma coisa de, não histeria termo psicológico, mas enfim, né? Da coisa dos violinos se juntarem com os gritos e tal e eu trouxe o violoncelo que justamente dá essa cama mais densa, né? Mais profunda, mais pesada, mais... Tudo ali é muito cansativo, né? As pessoas, elas vão perdendo as forças, né? Ali dentro. Então, realmente, essas são duas referências que se você for assistir lembrando da trilha do Iluminado e das músicas do Pendereck e for ouvir o Psicose, você vai ver que tem a ver ali, que tem uma relação. Muito interessante, vai ser legal poder fazer essa relação, viu? Muito legal. É. E a segunda pergunta, Arnaldo? É, bom, para terminar, o processo de direção dos atores, porque a gente sabe que tem diretor que gosta de trabalhar meio no improviso, não lembro, porque eu já vi diretor falando isso, que chega e os atores fazem uma coisa meio de improviso e gravam ali e outros já gostam de ensaiar. como é que foi o processo de vocês? Teve aqueles laboratórios, ensaiar para depois filmar, ou foi meio nesse clima de improviso? Eu uso tudo, viu, Ranufo? Eu não sou muito de ficar botando coisa em caixinha, assim, de falar assim, ah, aqui o conceito é esse, só vamos fazer assim. Eu faço do jeito que eu achar bom em cada momento, eu vou direcionando da maneira que eu acho mais adequada. No caso específico do Colônia, eu achava que era importante, claro, que um mergulho dentro desse universo, dentro dessa realidade. Então, em princípio, a gente, o elenco, claro, tomou contato com a história, leu uma certa bibliografia, assistiu filmes e tal, depois disso, teve palestra com um psiquiatra, foi à CAPS, visitou, entendeu o funcionamento, estrutura, falou com o profissional, funcionais, que deram, de fato, orientações muito interessantes, e depois disso, a gente fez um processo de preparação mesmo, com um preparador que eu costumo trabalhar já há uns bons anos, chama Luiz Mário Vicente, então a gente fez um processo de preparação, não muito longo, mas é um processo de preparação de duas semanas, com todo o elenco, e o processo foi, dessa vez, muito interessante, porque como era uma alocação, normalmente você não tem a alocação que você vai filmar, você não tem ela à disposição numa fase de preparação de nenhum projeto, porque normalmente você aloca ela, você entra dois dias antes, aí você prepara tudo, filma e vai embora. no caso do Colônia, como a gente ia filmar lá dentro cinco semanas, é um lugar que a gente acabou alugando por mês, não foi por diárias, assim, de filmagem, então a gente começou a preparar ele já na fase de preparação, então a alocação estava à disposição, então a gente fez uma primeira semana de preparação normal, assim, em estrutura, na estrutura da AIC, que é a Academia Internacional de Cinema, que nos cedeu um espaço lá para a gente fazer todo esse processo de preparação da primeira semana, e depois a gente levou a preparação para dentro da locação, para dentro do Colônia, e foi uma preparação muito intensa, ali com o Luiz Mário e comigo acompanhando ao longo do processo, mas a preparação, ela não é uma preparação de ensaio em cima de roteiro, é mais uma preparação sensorial, de se conectar com o personagem, com a situação, tentar viver um pouco situações similares às que são narradas ali no roteiro, mas eu não busco ali que os atores fiquem ensaiando as falas, ensaiando as cenas, a exaustão nessa fase de preparação, mas esses elementos dessa preparação, eles são muito fortes, porque os atores, até hoje, eles falando assim, falando na coletiva de imprensa, desse processo e tal, falavam assim, gente, tinha uma hora que a gente ia fazer uma cena e tinha um cantinho que eu olhava ali, eu lembrava do cara fazendo xixi num canto ali na preparação, então eu lembrava do cheiro, eu lembrava daquilo, então aquilo, tudo era muito forte, assim, para trazer elementos ali para os atores construírem. E aí, depois, a gente, obviamente, que trabalhou com os roteiros, com os diálogos, mas a improvisação, ela está sempre muito aberta, liberada no set, por mim, assim, eu gosto que a gente trabalha, mas eu olho para o roteiro, para mim, o roteiro, eu acho que o termo, o termo espanhol, o jeito que o espanhol chama o roteiro, que é o guion, é o melhor termo para mim, ele é um guia, ele é um guia para as pessoas contarem aquela história, é um guia, você pega o guia e você vai fazer aquele caminho ali, mas não necessariamente você vai fazer exatamente a risca tudo que está dizendo ali, e eu trabalho muito solto no set, nesse sentido, então, eu ouço muito sugestão dos atores, eu ouço uma fala, eu vejo que não está funcionando, eu paro, vou ali, converso com o ator, troco uma fala ali no meio, então, assim, esse é um processo muito aberto, o tempo todo, então, é uma mistura um pouco de tudo, assim, tem improvisação, tem preparação, abertura para a contribuição de todos, eu acho que essa é a fórmula que eu encontrei para chegar no resultado que quem assistiu a série pode ver. Ótimo, muito obrigado. eu queria aproveitar também e fazer uma pergunta, vocês filmaram no próprio Colônia, ou foi uma outra locação? Não, Jorge, então, quando a gente começou a fase de pesquisa e preparação, a gente até chegou a visitar o antigo Colônia, que hoje em dia não lembro lá o nome que tem, falamos lá com o diretor, circulamos, andamos tudo, conhecemos toda a estrutura, entre outras coisas, não, a gente não só queria conhecer o lugar, conhecer a estrutura, mas também perguntar da possibilidade da gente filmar lá, se existe algum espaço que seria possível e tal, e ele nos colocou que como existiam ali ainda muitos internos da época do Colônia, ainda residindo lá dentro, dentro dessas, dessas residências assistidas que eles criaram ali dentro da estrutura do Ex-Colônia, e acharam que isso, de repente, poderia trazer uma memória traumática, uma memória perturbadora para algum dos internos ali, alguma das pessoas que ainda ali residiam, e nos pediu para que a gente não fizesse nada lá dentro, porque não seria adequado ali para os pacientes de hoje, né, então, por conta disso, a gente já descartou de cara essa ideia, e aí, diante disso, a gente falou, bom, então, vamos encontrar uma locação que se adeque da melhor maneira para a produção, e a gente buscou várias locações aqui no entorno de São Paulo, e acabamos encontrando esse ex-colégio de padre, de freira, abandonado ali, no bairro do Ipiranga, e que se adaptou perfeitamente, então, a gente acabou filmando toda essa parte interna do Colônia, a gente filmou aqui em São Paulo, no bairro do Ipiranga, e a parte externa a gente filmou aqui próximo a São Paulo, aqui entre Campinas e Jaguariúna, que a gente teve também uma locação ali, que é a locação da fazenda, e aí todas as coisas externas, de estação de trem, áreas externas e tudo, a gente filmou tudo por ali. Que maravilha, né, muito bom. Tem alguma pergunta do pessoal por escrito? Tchani? Não, Jorge. Não, não é? Bem, vamos, que horas são, por gentileza? 9,38. Ok. Vamos partir para as nossas considerações finais, queria ouvir, de novo, o professor Anato Dondato, Ranulfo Borges, Patrick, e por último, André, as nossas considerações finais. De antemão, quero agradecer a todos a presença, acho que foi maravilhoso, de antemão falar aqui, eu tenho certeza que essa série, para nós que atuamos na área de saúde mental, seja psiquiatria, terapia ocupacional, AT, o próprio pessoal da psiquiatria, da medicina, vocês fizeram um trabalho magnífico, vai ser uma série que vai ser, eu vou estar com 90 aninhos de idade, e vai ter alguém falando do Colônia. Com certeza, né? Escutar um pouquinho o professor Anato Dondato, o Ranulfo, o meu padre. Jorge, o professor Léo, ele caiu, ele me avisou aqui no chat, aqui no WhatsApp, aí ele deixou, pediu desculpa e deixou os parabéns para o André, o Patrick, para todos. Ranulfo, então, consideram seus finais. Eu, como já fiz muitas considerações, eu teria muita coisa para falar, mas acho que isso fica para outra oportunidade, né? Mas, assim, como já fiz algumas considerações, eu só queria, eu acho que, quando a gente se depara, assim, com a obra de tamanha importância, eu só queria agradecer o André, o Patrick, por proporcionar essa oportunidade para a gente, muito legal e parabéns para vocês, viu? Olha isso, muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Ranulfo Borges, Patrick. Eu também queria agradecer ao André pela oportunidade de mais esse trabalho junto, é sempre muito bom trabalhar com ele, acho que a cada projeto a gente vai sincronizando, cada vez mais, assim, e posso falar, sem sombra de dúvida que o meu trabalho musical nesse projeto está entre os melhores, se não o melhor que eu já fiz, assim, né? Então, é um trabalho que me orgulho bastante, fora a realização do projeto em si. gosto muito da direção do André e acho que casou muito bem aquilo, né? A escolha do tema, o momento, não foi fácil a gente chegar e colocar essa obra no mercado, nunca é para a gente, né? Do audiovisual brasileiro, e é uma vitória e acho que o André tem realmente muito mérito nisso, para além da realização da qualidade da obra em si, mas da realização da obra, né? Que foge do que a gente pensa que é o normal, assim, que o mercado está buscando, né? Foge das comédias, das grandes comédias, então, é um assunto sério, mas tratado aí com muita qualidade, muita responsabilidade. Agradecer a você, Jorge, pelo convite, a presença de todos, convido a todos para quem ainda não assistiu a série assistir, deixar os comentários e divulgar, né? Porque isso é importante para a gente também, que a gente faça o boca a boca, isso é super importante, enfim, para promover esse trabalho bacana que a gente fez. Muito obrigado. Maravilha, Patrick. Você tem certeza que as 14 universidades associadas ao nosso projeto dentro dos seus cursos da área de saúde vão estar discutindo com a Alônia, viu? As tuas considerações finais, André, por gentileza. Bom, Jorge, muito obrigado, queria te agradecer, agradecer a todos aí, Leonardo, Ranulfo, Catiane, todo mundo aqui que participou aqui, todo mundo que esteve aqui com a gente também aí assistindo, ouvindo a nossa conversa. Agradecer por essa oportunidade para a gente estar falando, acho que cada espaço é importante. Agradecer ao Patrick por mais uma colaboração, já perdi a conta, nem sei quantos são os projetos que a gente já fez juntos, deve ser o quarto, quinto, sexto, sétimo, não sei. É bom que a gente vai perdendo a conta, que de fato a gente faz muita coisa, isso é bom. E dizer assim que, sem dúvida, é o melhor trabalho do Patrick, não tenho a menor dúvida que é o melhor trabalho do Patrick, da carreira dele inteira, assim como acho que é o melhor trabalho meu. Então, assim, quem teve oportunidade de assistir algum filme meu antes disso, não perca Colônia, porque é, na minha opinião, a melhor coisa que eu já fiz. E quem viu alguma coisa e não gostou, assista o Colônia que vai gostar, porque realmente acho que a gente conseguiu chegar ali numa realização, uma qualidade de realização juntando com com a potência de conteúdo e de história que a gente chegou realmente num resultado muito feliz. E só concluindo, que quem não assistiu, assista a série, falem da série, para nós é muito importante que a série seja falada, que circule, estamos abertos aqui para participar de debates e conversas sempre. E desse resultado, dessa circulação da história, do sucesso, do resultado, é que depende que histórias como essa, que abordam temas importantes, continuem sendo feitas, então é muito importante que se fale bastante, que se fale muito, que circule, que as pessoas assistam, então assistam, falem para as pessoas assistirem, que quem sabe a gente consegue até fazer uma segunda temporada, dependendo desse êxito, desse resultado. Que quem viu até o final, e aí eu não vou dar um spoiler, mas vou dizer, assistam o último episódio até o último segundo do último crédito, porque lá tem uma indicação de como pode começar a segunda temporada. Então não percam, os últimos episódios são de fato muito fortes, muito emocionantes, a gente vai aí numa ascendente de emoção e de potência na série, então não percam os últimos episódios, que aliás serão exibidos nessa sexta-feira no Canal Brasil às nove e meia da noite, episódio nove e dez. Vale a pena. Muito obrigado de novo, Jorge. Quero agradecer que a presença da Néstor, Patrick Dijon, Rano Fulbor, o professor Leonardo Tondato. Para mim, essa série foi uma série que quando a CBL tinha me falado dela, eu já cresci o olho, falei, opa, ainda mais sabendo que infelizmente o nosso atual governo queria inclusive resgatar esse modelo manicomial, a gente sabe que não funciona, que infelizmente não dá ao sujeito sua voz enquanto pessoa, retira dos indivíduos sua identidade, até por uma questão de institucionalização muito longa, e a gente que vem aí de todos os trabalhos que a doutora Nisa da Silveira preconizou para o Brasil, provando que a humanização e saúde, ela precisa ser ampliada, e acho que a pandemia da Covid-19 ainda mostrou isso claramente, que a falta da humanização e saúde gerou esse cataclisma que todos nós estamos vivendo aí, com mais de 500 mil mortes, quase 540 mil mortes no Brasil hoje. Então, humanizar. Acho que a série traz muito isso, a importância do vamos escutar quem está nos procurando, vamos ouvir quem está pedindo ajuda, porque essa pessoa tem uma vida, tem uma história com começo, meio e fim, com força, com alma, com choro, com todo um sofrimento que a gente, enquanto profissional de saúde, é vital. Escuta o seu paciente, escuta a pessoa que ela tem muita coisa para te falar. Às vezes, ela não tem nenhuma doença, ela precisa ser escutada. Acho que isso, na nossa sociedade, hoje, faz muita falta. E quero agradecer ao André, a todo mundo, porque acho que isso ficou muito impresso na história. Obrigado a todos e até a nossa próxima live. Obrigado, Jorge. Valeu, hein? Obrigado, obrigado. Obrigado. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Até logo.